E vem, beijos! Agora é o Cauê, aí pronto. Do Lucas. Cauê? Cauê. Cá, Cauê. Tem também outro bisneto que eu amo sem conhecer. Cauê. Cauê, um abraço. Cauê, vó. Cá, cá. Cauê. Isso. Luiz do seu nome, é muito bonito. Pegou o bisneto no colo. Esqueceu, eu disse assim, vai a idade, né, vó? Que a senhora esqueceu. Ainda tem? Tem, né? Acho que acabou. É. Carlinho, meu neto do coração, primeiro. Quer dizer que a senhora gosta mais do Rodrigo? Iguais, são iguais. A senhora disse neste tanto que gosta mais do Rodrigo. E agora? E agora? E agora eu não posso mentir. Ai, meu primeiro. Ai, meu Deus, que eu tenho neto. Ai, fala. E bisneto. E os bisnetos, chato. E os bisnetos, chato. Catorze neto e dez, dez bisnetos. Qual é o bisneto mais velho? Qual é o bisneto mais velho? Bisneto mais velho. É a Bruna. É a Bruna. Bruna tem depois o Filipe. Filipe. Já tem uns quatorze, mais ou menos. Ai, depois vem... Acho que o primeiro neto foi o Carlinho. Não, bisneto. Bisneto. Ai, o Filipe do tio Raimundo. Não, o Filipe é neto. Bisneto. O Filipe do tio Raimundo é neto. Bisneto é a Bruna. Ai, vem o Filipe. Tem o outro 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 Filipe. Isabelle, o Cauê, a sua. Não, mas na sequência vem a Bruna. Ai, vem o Filipe. Depois vem a do João Paulo. João Paulo tem quantos anos? Onze ou doze. Ai, vem a Yves, que tem oito. Vai fazer nove. Ah, primeiro vem a Laura. A Laura, depois a Laura vai fazer dez. Ai, vem a Yves. Ai, vai ainda ter o Thomas agora. O Thomas é o mais novo. O Thomas tem três meses. A senhora vai ter um tataraneto primeiro, vai ser o da Bruna. Tem mais chance. Tem tudo aí que o menino da Rosa fez. Não, mas ali tem que atualizar ali que tem o Thomas agora. Por favor. E aqui. Mas aqui a porta está muito escura. Deixa para trás. É o aniversário dele, ó. De quem? De João. Ah, não. Aniversário do João. Eu falei dele, não falei? Falou. É melhor. Isso. Com a neta dele. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.